Inconfundível! Forró! Sela partida! Mais uma nossa que é sucesso! Pra tocar nos paredões! Mais uma vez estou aqui Deitado na cama e sem dormir Com essa dor que não tem fim De tudo te dei, mas mesmo assim Você zombou, pisou em mim Não, não quero mais sofrer por esse amor Vou indo embora e agora acabou Já me cansei de ser um sofredor Já me cansei de ser um sofredor Eu vou lutar, vou encontrar um grande amor Queira me amar do jeito que eu sou Eu vou lutar, vou encontrar um grande amor Falando de amor Você zombou, pisou em mim Não, não, não quero mais sofrer por esse amor Não, não quero mais sofrer por esse amor Eu vou lutar, vou encontrar um grande amor Que queira me amar do jeito que eu sou Eu vou lutar, vou encontrar um grande amor Eu vou lutar, vou amanhã Eu vou lutar, vou encontrar um grande amor